Música Fala Fenômeno Azul, saudações Azulinas, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão Galera, num dia todo marcado praticamente de notícias de bastidores, de notícias ainda envolvendo a situação que aconteceu no jogo de domingo passado, na primeira partida da final do campeonato paraense o que acontece é o seguinte, antes do Remo se manifestar, o Remo vem agora se manifestando abertamente e fortemente contra situações que vem prejudicando o clube, vem prejudicando a equipe antes de haver esse tipo de movimentação por parte do clube do Remo, havia uma reclamação por parte dos torcedores que diziam que o Remo não tinha bastidores, que o Remo não se manifestava, que o Remo deixava todo mundo fazer o que queria e agora que o Remo está se manifestando, agora que o Remo está se movimentando nessa questão jurídica principalmente tem gente que está reclamando porque tem que deixar isso para lá, porque tem que focar no jogo de amanhã, porque tem que esquecer gente, uma coisa não invalida a outra o foco total é no jogo de amanhã, mas esse foco total no jogo de amanhã fica por parte do técnico Gustavo Mourinho e dos jogadores, os seus comandados o setor jurídico, o departamento jurídico ele tem que trabalhar em paralelo sim para que situações como essa que aconteceram no domingo passado não aconteçam novamente a prova de que o Remo vem se movimentando nessa questão jurídica é justamente o que aconteceu hoje em relação a arbitragem do jogo de amanhã a arbitragem ela é definida pela CBF pelo fato de ser um jogo da Copa Verde a Copa Verde é gerenciada pela CBF então a CBF indica o trio de arbitragem esse trio de arbitragem todo do Espírito Santo porém o quarto árbitro normalmente ele é local e ele é indicado pela Federação adivinhem quem a Federação indicou exatamente ele o mesmo árbitro a mesma pessoa que estava no VAR no jogo de domingo ou seja o árbitro Jonathan eu acho que é Jonathan o nome dele Jonathan ele seria aí foi indicado pela Federação Paraense de Futebol foi escolhido pela Federação Paraense de Futebol para ser o quarto árbitro da partida imediatamente o clube do Remo entrou com um pedido e fez uma reclamação formal e solicitou que houvesse a troca desse integrante da equipe de arbitragem do jogo de amanhã automaticamente essa solicitação foi atendida e agora quem vai como quarto árbitro no jogo de amanhã no caso quarta árbitro é a Gleica Oliveira Pinheiro tá daqui do Pará então assim se o Remo não se manifestasse em relação a essa situação de novo a Federação Paraense iria escolher um integrante da comissão de arbitragem que tem um histórico muito claro e recente caiu domingo para provar isso de prejudicar o clube do Remo já prejudicou em outros momentos diretamente na arbitragem e no jogo de domingo prejudicou lá no VAR daquele repá então assim o Remo tem que realmente se manifestar o Remo tem que realmente brigar pelos seus direitos e impedir que situações que aconteceram no domingo aconteçam novamente falando ainda em situações do domingo o... acho que é sargento né da polícia se entregou e prestou depoimento a polícia abriu o inquérito e agora está investigando essa situação tomara que tudo se resolva o mais rápido possível porque eu creio que não seja uma situação tão difícil assim de se resolver então que ele pague pelo crime que ele cometeu enfim inclusive eu vi até uma postagem eu não lembro agora qual foi o perfil de que o Magnata teria sido acionado por ele e pela família dele para que fizesse a defesa e o Magnata não aceitou defender este cidadão então tudo isso ainda está se desenrolando toda essa situação ainda está acontecendo e a gente segue daqui acompanhando mas eu não vou dar ênfase a pessoa que cometeu o ato e fez o rapaz chegar a óbito vou dar ênfase ao rapaz que teve aí o velório e o enterro muito cheio de pessoas pelo menos foi a informação a notícia que saiu aí nas redes sociais de que teve muita gente comparecendo inclusive eu vi ali aquela fumaça azul da remoçada creio que deva ter acontecido isso de fato mas enfim como eu não acompanhei de perto só vi as notícias não tenho esses detalhes para trazer para vocês bom, mais uma vez que Deus possa comportar o coração da família principalmente da mãe do rapaz que faleceu bom, agora voltando ainda a falar dessa questão de bastidores então aconteceu tudo isso o clube do Remo se manifestou como tem que ser uma outra manifestação que o Remo fez ainda de bastidores também é o pedido da não homologação do jogo de domingo ou seja, o Remo entra num pedido com o Tribunal de Justiça Desportiva do Pará para que avalie toda a situação que aconteceu o Remo solicitou as imagens e os áudios do VAR isso de imediato não foi repassado depois foi repassado foi repassado de acordo com a Federação Paraense da forma que o protocolo determina o Remo exigiu que isso fosse feito de uma outra forma queria isso na sua integralidade a Federação Paraense disse que se for para ser de forma integral que o Remo vá até a Federação para poder ter esses áudios enfim, o embrólio ainda continua mas o Remo está lutando pelos direitos dele está lutando pelos direitos dele em relação a isso então a Federação já se manifestou também em relação a essa situação e disse que o que o Tribunal de Justiça Desportiva do Pará determinar a Federação vai cumprir então vamos aguardar porque isso está agora no Tribunal de Justiça para ser verificado Jorge, isso vai dar em alguma coisa? não sei dizer para mim seria até inédito não haver essa homologação da partida então vamos aguardar para a gente ver como é que isso vai acontecer e vai se desenrolar bom, agora vamos falar do jogo gente, o jogo de amanhã para mim é um divisor de águas ele vai determinar muita coisa o Remo vencendo a partida amanhã se o Remo conseguir vencer jogar melhor e conseguir vencer essa partida de amanhã ele vai com moral para o domingo para tentar reverter a situação que é desfavorável realmente em relação ao Campeonato Paraense Jorge, você já jogou a toalha? não você continua acreditando? continua pode me chamar de louco pode me chamar de burro pode me chamar de doido mas eu acredito sempre no meu clube do Remo então sempre, enquanto houver uma possibilidade enquanto houver uma oportunidade eu acredito que o clube do Remo pode sim conseguir reverter esse quadro então amanhã será esse jogo para o Remo entrar com espírito diferente focado novamente e não como entrou no jogo de domingo porque diga-se de passagem houveram problemas de arbitragem mas o Remo também não ajudou foi uma partida péssima do clube do Remo erros assim de escolhas inclusive do técnico Gustavo Mourinho para esse jogo de amanhã espero que realmente a gente possa contar com o que há de melhor dito isso o que eu espero que venha como escalação para o jogo de amanhã é o Marcelo Rangel no gol o Vidal na direita o Ícaro e o Bruno Bispo na zaga e o Raimar na esquerda Jorge, por que não o Junilson? o Junilson está retornando de virose a virose que o Junilson pegou foi muito forte assim como a do Matheus Anjos o Matheus Anjos chegou a perder 5kg com essa virose então acho que seria melhor começar com o Ícaro e com o Bruno Bispo pelo menos essa partida e depois vai avaliando a troca se for necessário no meio de campo Paulinho Curuá Paulinho Curuá para fazer de primeiro volante para dar altura ali no meio de campo perto da linha de zaga para poder fazer cobertura enfim Paulinho Curuá como primeiro volante Pavane um pouco mais à frente como segundo volante fazendo a primeira saída com toque de bola e fazendo essa bola chegar com um pouco mais de qualidade lá no Matheus Anjos acredito que o Matheus Anjos já comece a partida de amanhã como titular e na frente Jorge na frente eu creio que venha o Ribamar o Marco Antônio e o Kelvin então esse para mim seria o time a iniciar e enfrentar o Paissandu desde o início para impor intensidade impor um trabalho e um jogo mais dinâmico para tentar fazer placar ainda no primeiro tempo é isso que eu penso que vai acontecer que deve acontecer eu estava vendo a Rádio Clube agora o cartaz esportivo inclusive foi falado que o técnico é de dois anjos não vai iniciar com o Robinho vai segurar o Robinho se for o caso para entrar no segundo tempo se não precisar ele vai colocar o Robinho só na final do campeonato paraense aí deve entrar o Biel no lugar do Robinho então para mim precisa ter essa intensidade para poder voltar a ganhar o meio de campo e essa formação que eu acabei de trazer para vocês é o que eu acredito que haja de melhor nesse momento mas Jorge por que não o Felipinho porque o Felipinho também está voltando agora de lesão por que não o Pedro Vitor porque o Pedro Vitor ainda não aguenta os 90 minutos ele ainda não suporta e como eu já falei para vocês várias e várias vezes o jogador quando ele inicia a partida ele tem uma intensidade muito maior do que quando ele entra no decorrer da partida principalmente no segundo tempo a intensidade é menor e aí ele consegue se adaptar de uma forma bem mais tranquila a isso então por isso que eu acho que o Pedro Vitor ainda não começa a partida assim como o Felipinho também assim como o João Nilson que está voltando de virose e a gente vai ter também o Henrique Vigia Henrique Vigia que começou muito bem a temporada oscilou agora é normal e a gente espera que ele volte mais concentrado quando voltar a atuar para poder brigar ali pela titularidade bom enfim essa é a escalação que é minha uma escalação minha o que eu entendo que há de melhor nesse momento já que a gente também não pode contar com o Jaderson pelo menos não com certeza a probabilidade do Jaderson não jogar amanhã é muito grande a probabilidade é que ele jogue somente na final do campeonato paraense então dito tudo isso espero que essa seja a escalação ou algo parecido com isso para poder dar dinamismo ao meio de campo para poder ter cobertura na linha de zaga porque a gente sabe que o Paissão trabalha trabalha e muito pelas laterais buscando os pontos que são muito velozes e muito bons jogadores então tem que ter uma atenção redobrada mas também precisa ter uma saída de jogo que era o que não tinha no jogo passado então tem que ter esse equilíbrio no setor de meio de campo creio que o meio de campo com Paulinho Curuá fazendo o primeiro volante segundo volante Pavane e o meia de armação o Matheus Anjos a gente consiga ter esse equilíbrio no meio de campo porque aí a gente consegue ver o Matheus Anjos trabalhar com mais tranquilidade o ataque do Clube do Remo espero que esse ataque amanhã consiga transformar as oportunidades em gols está faltando isso também efetividade efetividade o Remo chega demais no ataque mas não consegue ser efetivo então que a partir de amanhã isso se modifique que a partir da amanhã a gente consiga propor mais jogar mais e fazer os gols volta a falar divisor de águas se o Remo ganhar amanhã há uma grande probabilidade de o Remo ir para cima com mais vontade e mais ímpeto para cima do Paissandu no jogo de domingo e aí a gente pode pegar um Paissandu quem sabe mentalmente um pouco abalado porque aí uma vitória amanhã propõe também uma quebra de vários tabus pequenos que eles estão alimentando o primeiro do Hélio que nunca perdeu o segundo do Matheus Nogueira que nunca levou gol do clube do Remo e o terceiro de um Remo que não vence o Paissandu a mais de um ano então a quebra desses tabus a vitória amanhã a eliminação da Copa Verde pode trazer muitos benefícios já pensando no jogo de domingo então é por isso que tem que entrar ligado no 220 para que nada de ruim aconteça principalmente em relação a erros individuais que a gente viu acontecerem demais no jogo passado beleza? bom o que eu quero dizer é o seguinte Clube do Remo Gustavo Morínigo jogadores a página Meu Poderoso Leão eu Jorge do Meu Poderoso Leão ainda acredito que vocês possam mudar esse panorama então vão para cima deles vão para cima deles mas joguem com vontade com raça e com efetividade para vencer essa partida de amanhã beleza? é isso gente eu vou ficando por aqui muito obrigado por tudo peço a você que está aqui no vídeo até agora que ainda não é inscrito que se inscreva no canal que acione o sino da notificação não esquece de deixar o like no vídeo que é muito importante não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o canal Meu Poderoso Leão a crescer cada vez mais vou ficando por aqui vocês já sabem amanhã tem o pré-jogo tem a narração sem imagens em parceria com a Super Mario Juara e tem o pós-jogo diretamente da sala de imprensa assim como tem também os vídeos dos gols que se Deus quiser vão acontecer em favor do Clube do Remo amanhã durante a partida lá nas redes sociais do Meu Poderoso Leão então não deixa de seguir o canal Meu Poderoso Leão e se inscrever aqui também no Youtube beleza? valeu galera um grande abraço a gente se vê amanhã no Mangueirão fui